Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um assunto que ele é um pouquinho mais extenso, mais complicadinho, então eu vou dividir ele em alguns vídeos e em partes, tá bom? Então, na nossa primeira parte, nós vamos falar sobre compassos. Compassos. Vamos lá, então. Vocês lembram que para escrever a música nós precisamos de cinco linhas. Qual o nome disso? Pauta ou pentagrama, certo? Eu vou desenhar aqui três pautas. Uma, duas e... Está muito reto, mas vamos lá. Ai, ai, ai. Ficou feia essa última, mas tudo bem. No início da pauta vai quem? A clave de sol. Ou outra clave, né? Que eu esteja utilizando. Existem três claves. Clave de sol, clave de fá, clave de dó. Estamos utilizando a clave de sol. A minha música, ela vai ser separada em partes iguais. Sempre um risquinho aqui. Vamos separar minhas três pautas. Não liguem pelos riscos mais retinhos que vocês estão vendo. Cada espaçozinho desse aqui é chamado de compasso. Então, aqui nessa primeira pauta tem um compasso, dois, três, quatro, cinco, seis compassos, certo? O compasso, ele é separado por essa linha vertical. Essa linha vertical é chamada de travessão. Travessão. É um travessão simples. É só um risquinho, certo? Quando eu quero separar um trecho de uma música, por exemplo, eu quero separar a estrofe do refrão. Quero mostrar em que momento começa o meu refrão da música. Imagina que eu estou tocando, chega aqui, eu quero tocar, começa o refrão. Então, a gente usa para separar um trecho de uma música, dois risquinhos. Isso aqui é chamado de travessão duplo. Duplo. Então, esse é o travessão simples e esse aqui é o travessão duplo. Separa o trecho de uma música. E quando eu quero dizer que a minha música acabou, é diferente. É um mais grossinho e outro fininho. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é chamado de pausa final. Então, eu tenho travessão simples, travessão duplo, que separa o trecho de uma música, e aqui pausa final, certo? Muito bem. A minha música pode ser dividida de dois em dois, os compassos, eles são tempos que são agrupados. Pode ser de dois em dois, de três em três, ou de quatro em quatro. Então, o que vai acontecer? No início da minha música, eu vou ter uma fração. Sempre vou ter essa fraçãozinha aqui. A fração se chama fórmula de compasso. A fórmula de compasso vai dizer se a minha música, qual é o ritmo dela, vai dizer quantos tempos vale a semibreve. Vocês lembram que lá no começo a gente colocou a semibreve vale quatro, a mínima dois, mas esses valores não são fixos. Eles podem variar. E quem mostra isso é essa fração que está aqui, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês o que significa o número de cima primeiro. Então, o número de cima, ele mostra para mim quantos tempos cabem dentro de cada compasso. Nesse caso que eu tenho dois, significa que dentro de cada espaçozinho desse aqui, eu vou ter que ter dois tempos. Todos os compassos que estão aqui, vai valer dois. Nesse caso, todos os compassos que eu tenho, vai valer três. Tudo que eu tiver dentro desse espaçozinho, tem que valer três tempos. E aqui, quatro tempos, certo? Porque eu tenho esse quatro em cima. Então, só vamos... Aqui, tudo que eu tiver nesse espaço vai valer dois tempos, aqui três e aqui quatro. O que isso quer dizer para mim? Vocês lembram que um compasso de dois tempos, ele é chamado de bi... Lembra da aula passada? Binário. Então, aqui, os meus tempos vão ser agrupados de dois em dois. Aqui, de três em três, que é o compasso ternário. E de quatro em quatro, que é o compasso quaternário. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse trecho dessa música seria uma marchinha, uma marcha, né? Pum, tchá, pum, tchá, pum, tchá. Aqui, ternário. Pum, tchá, tchá, pum. Que ritmo! Uma valsa. E aqui, um quaternário. Certo? Vamos ver um exemplo? Peraí, vamos... Deixa eu achar aqui o material que nós fizemos da vez passada, para que vocês relembrem agora a questão dos tempos das novas, né? Peraí. Estou guardando tudo aqui. Aqui está virando já o... Achei! Aqui está. Vocês lembram dessa parte da nossa aula, que a gente fez essa tabelinha? Com o nome das figuras, né? Semibreve, quanto que ela valia. Então, esses valores aqui não são fixos. Nós já vamos ver na próxima parte, tá? Então, por enquanto, nós vamos utilizar ainda esses valores. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui, ó? O compasso de dois tempos, um compasso binário, eu vou ter que ter dois tempos aqui dentro. E esse 4 aqui, ele vai me dar esses valores ainda. Depois eu vou explicar sobre o valor que vai aqui embaixo, tá? Mas, por enquanto, o de cima. Então, vamos lá. Eu vou preencher cada compasso com uma figura diferente. Então, vamos lá. Eu posso colocar uma semibreve que vale quatro tempos aqui? Semibreve vale quatro. Posso colocar? Não, porque eu só posso ter, no máximo, dois tempos. Eu tenho que ter dois tempos, exatamente. Nem mais, nem menos. Então, eu não posso usar uma semibreve nesse caso, tá? Posso usar uma mínima? A mínima vale dois tempos. Ok, fechou a quantidade que eu preciso. Muito bem. No próximo compasso, eu vou usar uma semínima, vale um. Vou usar duas semínimas. Cada semínima vale um tempo, ó. Um mais um, fechou o meu compasso. Muito bem. Posso usar... Quantas colcheias que eu poderia usar pra fechar dois aqui, ó? Se cada uma vale meio, tenho que usar? Uma, duas, três, quatro colcheias. Lembra que eu posso desenhar quatro colcheias assim. Ou eu posso ligar elas, tá? Então, eu vou ligar pra vocês se acostumando com essa... Com essa imagenzinha, ó. Aqui eu tenho quatro colcheias. Cada colcheia vale meio tempo. Então, esse compasso vale dois. Pá, aqui. Cada nota vale um. Pá, pá. E aqui? Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Ou como o pessoal da percussão sempre faz, eles usam uma frasezinha, né? Como a Amanda usou. Tá, cá, tá, cá. Tá, cá, tá, cá. Tá, cá, tá, cá. Então, uso bater embaixo e em cima. Pá, pá, pá. Tá, cá, tá, cá. Pá, 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 pá. Certo? Vamos fazer compasso. Posso fazer compasso diferente? Posso. Vamos ver lá. Eu posso usar uma semínima, que vale um, e duas colcheias. Meio mais meio. Deu? Fechou dois? Ok. Perfeito. Posso usar... Vamos usar agora um ponto de aumento. Lembra do ponto de aumento? Um tempo. O ponto vale meio. Aí, eu preencho com mais uma colcheia. Ah, e as pausas? Posso usar pausa? Certeza. Vamos usar, então. Uma dessa e uma pausa. Certo? Então, aqui, eu preenchi compassos de dois tempos. Compasso binário. Certo? Aqui, vamos fazer compasso ternário. Tem os mesmos valores. Posso fazer uma semibreve, que vale quatro? Não, porque eu tenho que ter três. No máximo, três. Ou, exatamente três, na verdade. Então, vamos usar uma mínima e uma semínima. Ó, dois, mais um. Posso usar uma pontuada? Yes! Dois, mais um. Fechei mais um compasso. Posso usar três dessas aqui? Semínimas. Vale um, vale um, vale um. Três tempos. O próximo compasso, vamos fazer diferente. Vamos ver. Vamos usar essa que vale um tempo. Vamos usar duas colcheias e uma pausa de um tempo. Meio, mais meio, mais um. Um, dois, três. Ó, que massa! E assim vai. Vamos agora fazer o de quatro tempos. Posso usar a semibreve agora? Uau! Agora eu posso. Porque eu tenho uma semibreve que vale quatro tempos. Certo? Posso usar uma, duas, três, quatro semínimas, que vale um tempo. Não esqueçam de pintar, gente. Essas figurinhas daqui pra baixo, elas semínimas pra baixo, eu tenho que pintar. Senão ela fica estranha. Um, dois, três, quatro. Fechou o compasso. Posso usar dois dessa? Essa vale dois, mais dois. Fechou quatro. Tá vendo? Então, eu tenho que preencher quatro tempos dentro de cada compasso. Então, entenderam o que é compasso? Compasso é essa divisão. São o agrupamento de tempos. Os tempos agrupados em porções iguais. De dois em dois, de três em três ou de quatro em quatro. Cada compasso é separado por um travessão. Além do travessão simples, que separa todos os compassos, nós temos o travessão duplo, que separa parte de uma música, ou a pausa final, que indica o final da nossa música. Ok? Compreendido sobre compassos? Muito bem. Vamos ver mais um detalhe aqui nessa questão de compassos. Existe uma denominação chamada unidade de tempo e unidade de compasso. Unidade de tempo é uma figura que sozinha preenche um tempo. E unidade de compasso é uma figura que sozinha preenche um compasso. Por exemplo, vamos ver aqui nesses exemplos. Nesse caso aqui, qual é a figura que sozinha fechou os quatro que eu precisava? A semibreve. Então, essa aqui é chamada de unidade de compasso. Uma figura sozinha que fechou um compasso. E qual seria a unidade de tempo dessa figura aqui? Seria essa daqui que vale um. Como é que vale um tempo? Então, essa aqui é a unidade de tempo. Unidade de tempo é uma figura que vale um tempo, que preenche um tempo. E unidade de compasso é uma figura que sozinha preenche um compasso. Certo? Vamos ver do compasso ternário. Qual é a figura que vai preencher um compasso? Essa aqui, ela fechou um compasso. Seria uma mínima pontuada. Então, essa aqui é a unidade de compasso. E unidade de tempo continua sendo essa daqui, unidade de tempo, que é a figura que vale um tempo. No compasso, na fórmula de compasso de 2 por 4, unidade de compasso seria a mínima, porque sozinha ela, uma única figura preencheu um compasso, unidade de compasso. E a unidade de tempo continua sendo essa daqui. Então, o que é a unidade de tempo? É a figura que preenche um tempo. O que é a unidade de compasso? Uma figura sozinha que fecha um compasso. Ok? Muito bem!